A CIDADE NO BRASIL da cidade Seja um fulbras desde Stanford E a gente vai levando a vida Muito morto você faz quantas efeiras porque a Spanish babu os seus produtos E os preços, os seus produtos? O preço agora está em alto. O preço agora está em alto. É verdade, por conta da chuva. A chuva, infelizmente, destrói também um pouco a produção de cultos e ganhadores. Aí você vê que a gente trata muito, né? O guardamento das vendas, né? Com certeza. Mas se ele está vendendo aqui por lá, que Deus vai abençoando, né? Com certeza, meu irmão. É verdade, é. Tem sempre a motivação do pessoal, né? É. Sua estratégia de venda, Walsh? Qual é? Estratégia é o seguinte. O bom atendimento, a qualidade boa e o preço. Isso é o que a gente gosta. É verdade. Pode ficar à vontade aí, com a sua venda aí. Estou aqui, viu, gente? Vim aqui para a banca de Walsh. Na feira da Pompeia, né? É. Feira da Pompeia. Já tem uma ideia de quantos anos já faz essa feira? Cara, eu acho que já tenho uns 25 anos para a gente. Já, já. Já tem 25 anos. Já, já. Acho que a Pompeia é bem antiga, né? Tá doendo, né? Gente, você vai estar do outro lado, que você não conhece ainda a feira da Pompeia. Venha conhecer, viu? E vem aqui para a banca do Ars, né? Eu acho que tem produto de qualidade. Estou aqui pela primeira, viu? Vem aqui. O Ars, obrigado aí pela matéria, viu? Valeu, velho. Valeu aí. Quer deixar algum... Quer deixar algum telefonema? Alguma coisa assim? Que possa ser que... Que você possa vender alguém. Rapaz, de momento eu vou que você não faça a venda de mim. Cara, pelo parado. Mas, valeu e até mais. Valeu, cara. Até a próxima. Valeu, pessoal. Aqui do Panacostura do Parque de Rocha. Estamos aqui na feira. Fazendo aqui umas filmagens. Para mostrar para vocês. E a chuva está aí, viu, gente? Está chovendo muito. Tudo molado. Tudo molado. Mas, assim mesmo, faz parte da natureza, né? Passando aqui a banca. Tudo bom? Bom. Como é o nome da senhora? Vaulyce. Vaulyce aqui é do canal Cultura Aparecida Rocha. Que eu divulgo a nossa cultura, né? Nossa cultura portuguai. E a Feira Cultura, né? É. Estamos aqui mostrando os produtos. Dona Vaulyce. Vaulyce. Tudo bem, né, Dona Vaulyce? Faz muito tempo que a senhora trabalha aqui na Feira. Rapaz, já está tudo bem um ano. Bem um ano, né? Está certo, viu? Essa matéria aqui vai para o YouTube, viu? Para mostrar também, para mostrar para o povo que está assistindo neste momento, a nossa cultura da Feira. Não é verdade? E a senhora, essa senhora que trabalha aqui na Feira? Tem seis postos. Oi? Essa senhora que trabalha aqui na Feira? Tem seis postos, né? Está certo. Você está morando aqui por perto mesmo? Agora no... É... Onde eu sempre estará abrindo. Ah, sim. Está certo. Você já faz quantas Feiras? Não é só essa mesmo. Você só faz essa Feira? Eu preciso só fazer mais Feira por aí fora. Porque tem muitas Feiras, né? É, tem. Tem muitas Feiras. Você não precisa participar das Feiras. Já participou das outras Feiras? Não. Ué? Já participou das outras Feiras, fora essa? Não. Está certo. Também está começando agora, né? Firmando, né? Estou com pouco tempo. Mas aí que Deus abençoe a senhora, as suas vendas. Venda o que tanto, senhora? Oi? A senhora venda o que tanto? Após a venda, uma banana, uma carteira, um limão... E outra verdadeira que aparece, tá? Eu sei. Pelo que eu estou vendo, já vendeu aqui pra bastante, né? Já, já. Está certo. Mas aí Deus vai abençoando e a gente vai levando a vida como ele quer, né? É verdade? É verdade? Obrigado, viu? Pela matéria, viu? E até mais, viu? Até a próxima. A chuva não para, como vocês estão vendo aí. Olha aí, gente. A chuva aí está... É, benção de Deus, chuva, viu? Veja aqui a feira da Pompeia. Possível que uma feira da Pompeia. O pessoal passando. Opa, tudo bem? Tudo bem. Aqui no canal cultura é parecido rocha. Estou mostrando aqui a nossa cultura potiguar para o mundo, viu? O pessoal vê e conhecer a nossa cultura daqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Como é o nome do senhor? Meu nome é Neto. Neto, tudo bem, seu Neto? Graças a Deus. E quais são os produtos que o senhor vende tanto aqui na feira? Eu vendo jirimum, feijão seco, mel de amêla, macaxeira, batata e ame. Feijão maduro, feijão perna, macaxeira, macaxeira e melancia. Tá certo. E a sua estratégia de venda? A minha estratégia de venda? Ué... Como assim? Produtos de qualidade, né? Como tem sempre os produtos... Temos qualidade, sim. De qualidade. Buscando um preço favorável, né? Preço e qualidade. Qualidade, aplausos, paciência. É verdade, é. E é o senhor que trabalha só aqui ou a sua esposa trabalha? Não, eu tenho muitos trabalhadores. Sete. 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 Olha, verdinho aqui. Essa bandeira aqui é visual. Ó, entrevista ao canal aí. Tá certo. O meu funcionário aí. Aí é, né? Tudo bem. É porque ali é a Gretchen que estava me falando. Gretchen. Aqui é o seu produto. Aqui, nós estamos aqui com feijão verde de qualidade, né? Tá quanto quilo de feijão? Dez reais. Dez reais, né? Aí, gente. Aí, você que vem visitar a banca do... Neto. Irmão Neto. Irmão Neto. Irmão Neto. A bênção de Deus, né? Tá certo. Vai mais na Rede Globo, né? Não, aqui do canal Cultura para Estudio Rocha. É um canal que eu tenho no YouTube mostrando a nossa cultura portuguá, tá? Mostrando para o mundo, né? Isso. Estão vendo essa cultura aqui, ó. Isso. 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 Tá certo. Aí, gente. Senhor Neto, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, amigo. Tá certo? Você também. Em nome de Jesus. Tá bom. Amém. Até mais. Olha aí, gente. E a chuva tá rolando. Tudo bem? Você procura essa feira da Copéia pra conhecer. Porque é uma feira muito boa. E produtos de qualidade. Estamos aqui com a Jovem. Tudo bem, Jovem? Qual é teu nome? Annie Kelly. Como? Annie Kelly. Annie Kelly. Annie Kelly. Faz tempo que você trabalha na feira? Vai. É. Essa feira, inclusive, é uma feira da Pompeia, não é isso? Faz quantos anos, mais ou menos, que você trabalha aqui? Quatro anos. Quatro anos. Tá certo, né? Trabalha só? Você é casada? Não, não. Vocês gostam também de trabalhar com você? Não, não. É verdade. Tem que trabalhar só aqui ou tem outras feiras que você trabalha? Tem outras feiras também. Ah, sim. São as outras feiras que você trabalha. Santa Catarina, Nova Natal da estação. Ah, sim. Santa Catarina de Nova Natal, né? Tá certo. E as vendas? Como é que estão as vendas? É, às vezes é boa, às vezes é de ué. Será que a liga pode ser aqui também? O que é isso? Aqui é o Canal Cultura, viu? Esquisito nome. Annie Kelly. Annie Kelly. Aqui é do Canal Cultura, Pracito Rocha. Esse canal, Annie Kelly, mostra a nossa cultura potiguá, né? Para o mundo, né? E a gente divulga esse trabalho, porque feira também é cultura, né? Annie Kelly. E eu mostro esse trabalho para o mundo, para as pessoas que estão no Doutor do YouTube, nos assistir e acompanhar e saber como é que é a feira daqui da Pompeia, né? Tem pessoas que não conhecem, né? Às vezes é de fora de outros países, não conhece. Não conhece nosso estado aqui do Rio Grande do Norte. E através... Oi? É do YouTube. É do YouTube, é. E esse canal, ele tem essa função de levar para o público que não conhece o conhecimento da nossa cultura. E eu achei isso importante. Tem um objetivo também, Annie Kelly. Annie Kelly? Annie Kelly. Annie Kelly. E tem também o objetivo também de ajudar pessoas como moradores de rua, não é? Eu sou artista plástico, para você que não me conhece. Eu ensino os moradores de rua artes plásticas, né? E a esperança do canal é tirar um deles da rua. Sempre falo isso nessa matéria, porque eu acho isso importante, Annie Kelly. E para tirar um dos moradores de rua, não é fácil, né? Mas a gente vai lutando com os nossos próprios esforços e fazendo alguma coisa por eles. Eu acho isso importante. E é por isso que eu divulgo a nossa cultura portuguá e tem esse trabalho também, auxiliando também os moradores de rua, não é? Pessoas que são desprezadas por uma parte da sociedade, não é? Que eles gritam, mas a sociedade não escuta a sua voz, não é? Estão ali sofrendo, perambulando pelas ruas. Um sofrimento desse, uma chuva como essa, não é fácil, né? Mas aí, você vem do que tanto aqui? Estou vendo tempinha. Olha, eu vim aqui para a banca de Annie Kelly, viu? Que vocês vêm aqui. Certo. Tá certo. Os preços são bons, né? Preços de feira mesmo, né? É, verdade. Annie Kelly, obrigado, viu? Posso colocar essa matéria no YouTube, né? Boto. Para divulgar o trabalho de vocês, que é a nossa cultura, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Olha, gente, continuando aqui filmando para vocês. Fizemos alguns reportagens com as pessoas para o canal, né? Para vocês também conhecerem de perto essas pessoas que lutam. Eu mostro para vocês que estão assistindo a luta diária do nosso povo. Que não é fácil, né? É que o povo, para vocês ficarem vendo, comece a luta diária. É sobrevivência, hein? Trabalhadores. Olá, gente, tudo bem? Felicidade para vocês, viu? Olá, gente. Canal Cultura, Parcidão. Olá. Desculpa! Olá. Olá. Tudo bem? Como está a senhora? Aqui é do canal Cultura Aparecido Rocha Estão mostrando a nossa cultura Para o mundo, viu? E eu divulgo A nossa cultura, também divulgo Também ensino As moradoras de rua, artes plásticas Pra ajudar E ajudando eles também, eu auxilio As moradoras de rua, pra levar alguns donatinhos pra eles Esse canal retrata tudo isso E a senhora, vem do que tanto aqui? O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar E com essa chuva, a venda cai um pouquinho? Como é que é? Com essa chuva, a venda cai um pouquinho? É o mesmo preço, é o mesmo preço com a chuva O nome da senhora mesmo? É o mesmo preço Certo, e o nome da senhora? E o nome é Cícera Dona Cícera? E faz muito tempo que a senhora trabalha aqui, dona Cícera? Uns 20 anos já 20 anos, é? Essa feira, feira, como a feira da Pompeia, não é isso? 20 anos na luta A senhora sozinha, ou tem neta, tem esposa? Não Tranquilo, né? Aí faz outras feiras fora essa também? Só essa aqui Fazia, né? Porque ela é mais nova Na casa não mais que boa A senhora mora aqui, próxima aqui? A senhora mora aqui próxima, aqui na feira? Nas quinta Nas quinta, tá certo Tá certo, é Mas a luta é essa, né? A senhora vende aí Muita... Quais são os produtos aí que a senhora vende tanto? Os preços? Os preços é bom? O preço de feira, né? É verdade, né? Vai dizendo aí o nome dos seus produtos Tem alho, né? Tem alho Comim, pimenta, moída, tempero de Ana Maria Braga É o tempero de Ana Maria Braga? Oréga Oréga, né? É Tá certo esses produtos, né? Então tá bom, viu, dona Cícera? Que Deus abençoe a senhora E até a próxima, viu? Até mais! Tô fazendo um pouco de tapeira aqui pra vocês Tô fazendo um pouco de tapeira aqui pra vocês Olá, Jago, tudo bem? Aqui é do canal Cultura Aparecido Rocha Toda a banca que eu passo A maioria das mãos que eu passo Faço uma reportagem com o pessoal da banca Aqui é a divulga a nossa cultura cotidual Pra o mundo, né? Através desse simples canal Mas a finalidade desse canal é esse É divulgar a nossa cultura, tá? Todo mundo, como é que é? Marcos Marcos, faz muito tempo, Marcos, trabalha nessa área Eu tenho uns pais de três anos Três anos, né? Tá certo Moram aqui por pertinho? Moram lá em Nova Natal Moram lá em Nova Natal, né? Sempre faço essas perguntas ao pessoal da feira E... Qual outras feiras, Rorancio? Faço todas as feiras de Nova Natal Quais são as feiras todas as de Nova Natal? Santa Catarina Faço Pascouqueiro Tem também a feira das... Rolandina, né? E a das Quintas também Que é a feira que faz também? É mais latente, né? A feira das Quintas, né? Eu digo isso porque eu morei lá na esquinta também Aí eu conheço lá, né? E quais são os produtos que você inventa, Marcos? Só batata Só batata, né? E os preços é bom? O preço tá bem? R$ 2,00 R$ 2,00 o quilo da batata? R$ 2,00 Tá certo, né? Ei, Marcos Marcos, né? É, Marcos Marcos, obrigado aí, viu? E... Quer deixar algum número de contato? Alguma coisa assim? Porque o pessoal passa por aqui Comprar sua batata, né? Tá sem celular, né? Mas tá bem, viu? E até a próxima filmagem, viu? Até mais, Marcos Valeu! Valeu, Marcos E aí E aí E aí E aí E aí